Sobrevoou sítios como o deserto na Arábia Saudita ou o Estreito de Bering entre o Alasca e a Sibéria. Após cinco meses a circunavegar o planeta, a piloto belgo-britânica Zara Rutherford está finalmente de volta à Terra Natal. Ao aterrar na Bélgica esta quinta-feira, a aviadora de 19 anos tornou-se na mais jovem mulher a completar a volta ao mundo sozinha num avião. Parou em locais como a Índia, a Taiwan ou a Colômbia. O objetivo era estabelecer um novo recorde mundial e mostrar que a aviação não é exclusiva dos homens. Ao crescer não vi muitas pilotos femininas, isso era muito desanimador. Neste momento estou apenas a tentar ser uma cara amiga para que se houver outras raparigas que queiram voar ou que gostem de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, saibam que não são as únicas. Tenho usado os média e a atenção que tenho tido para encorajar outras raparigas a entrar na aviação. Zara Rutherford iniciou a viagem em agosto, na Bélgica, num dos aviões ultraleves mais rápidos do mundo. Seguiu depois para a América do Norte, Caraíbas, América do Sul, Ásia, voltando depois à Europa. A jovem confessa que esta aventura foi mais difícil de concretizar do que pensava, mas não se arrepende. Houve alguns pontos que foram realmente difíceis e considerei adiar, mas na verdade as coisas não se tornariam muito mais fáceis e estou contente por não o ter feito, porque consegui. Estou muito contente por tê-lo feito. Com 19 anos e com o recorde do Guinness, Zara Rutherford demonstrou que, quando se quer, nem o céu é um limite. Estou muito feliz, Zara Rutherford.